Música Começa agora pelo canal 10 e também pelo canal 3 da Supermídia, o programa Câmara em Destaque. Um momento em que você acompanha os principais destaques dos requerimentos apresentados no Poder Legislativo. Hoje nós vamos receber dois vereadores, o vereador Pedro Nunes Filho, do PDT, e o vereador Joãozinho, do PT. Toda semana dois vereadores participam da nossa programação e falam um pouco sobre as ações que eles desenvolvem aqui na cidade. Lembrando que você pode acompanhar a transmissão também de forma simultânea por meio da internet. É só você acessar tvvotorantim.com.br. Neste primeiro bloco, nós vamos receber um dos vereadores mais antigos da nossa cidade, o vereador Pedro Nunes Filho, do PDT, que já está em seu sexto mandato. É isso mesmo, vereador? Boa noite. Boa noite a todas as pessoas que nos assistem do canal 10. É o sexto mandato que eu estou legislando hoje, atualmente, em Botorantim. Vereador, nós vamos abordar sobre dois assuntos que o senhor apresentou em plenário. O primeiro é referente à contratação de novos funcionários para a Prefeitura Municipal. Pelo que entendemos, por meio do requerimento, o senhor não é contra o fato de ter novos funcionários trabalhando na Prefeitura, mas sim contra o momento dessa contratação, é isso mesmo? O senhor poderia explicar com mais detalhes sobre esses questionamentos? Bom, na verdade, é o requerimento 339 que eu apresentei na última sessão. Eu não sou o contrário a ninguém ser contratado pelo Prefeito Municipal. Inclusive, um deles, ele deu uma justificativa bem antes de aparecer a conversação com o Prefeito a respeito da queda da arrecadação. Ele já havia manifestado interesse em trazer esse funcionário, que é um funcionário que está trabalhando na Secretaria de Obras, que eu acho que também é um... eu conheço pessoalmente, é um bom profissional, que com certeza vai trazer, vai fazer um bom serviço dentro da administração pública, porque já tem o conhecimento junto à Secretaria de Obras. É um excelente profissional, um excelente amigo. E, por fim, nós temos também, logo em seguida, saiu a contratação de um político, de um presidente de partido, que com certeza vem apoiar o Prefeito nas próximas eleições. E a minha indagação é a respeito de você estar vivendo, vivenciando uma crise financeira, e você contrata um agente político para fazer parte da administração. Eu não vejo justificativa da Prefeitura tentar justificar a vinda dessa pessoa. Não sou o contrário, ele veio trabalhar, mas poderia ter sido contratado há alguns tempos atrás, onde o Prefeito não havia se manifestado a respeito da queda, da arrecadação do município. Então eu acho que a população não tem que pagar para agente político trabalhar na Prefeitura. Eu acho que o Prefeito, até hoje, ele não enviou a essa Casa de Leis um projeto de lei onde coibisse a queda da infração, com a arrecadação de dinheiro para os cofres públicos. Ele deveria fazer um projeto, fazer vários projetos. Já visto que nós temos visto municípios como Tietê, Itú, os prefeitos fazendo, tomando atitude de homem público mesmo, onde diminuindo a folha salarial sem prejudicar a população. E o que a gente vê em Votorantim é diferente. Uma manifestação da queda da arrecadação e onde o Prefeito, ele começa a diminuir o horário de UBS, começa a diminuir o horário de funcionamento da Prefeitura, que está previsto para ser diminuído, do pessoal começar a trabalhar após a meio-dia seis. Eu acho que isso não é o motivo. Isso daí não traz um lucro para a administração financeiramente. Eu acho que nós temos que trazer, ele tem que enviar projetos, que eu sei que tem coisas que dá para a Prefeitura fazer, e poder amenizar mais essa problemática que é a queda da arrecadação. Vereador, o senhor mencionou que é funcionário aposentado da Prefeitura e conhece de perto essa realidade. Quanto tempo trabalhou na Prefeitura? Eu acredito que ele tenha trabalhado uns 25, 30 anos. É uma pessoa que tem um comportamento muito profissional na área. Com certeza ele irá te ajudar, porque ele, inclusive, antes de junho, quando nós tivemos a votação de um projeto na Câmara dele, esse cidadão já iria ser contratado. Ele só não foi contratado por problemas de legislativo e executivo, que era aprovação de projeto. Mas o sindicato também tinha entrado com um processo contra a Prefeitura, a Prefeitura não pôde recolhê-lo. Então, ele já estava nos planos da administração há mais tempo. Agora, aí tudo bem, existe uma justificativa, porque eu sei que ele já teria sido contratado anteriormente. Agora, o segundo, ele veio por questão política. E eu não estou aqui para quebrar galho de ninguém. Eu não estou aqui legislando para ajudar ninguém financeiramente. Eu estou aqui para olhar a situação que o município está vivenciando hoje. Então, nós temos que cortar gasto dentro da Prefeitura, não criar gasto. E é isso que eu fiz o requerimento, contestando o prefeito disso daí. Porque quando ele vai na rádio, ele fala com a voz mansa, serena. Quem não está vendo pessoalmente, vai achar que ele está com toda a razão. E não está com a razão. Não existe justificativa para você, numa crise, você começar a contratar pessoas para trabalhar com fins políticos. E é político isso daí. E isso eu não admito. Isso ninguém vai mudar a minha cabeça a respeito disso daí. Vereador, já em outro requerimento, o senhor explica que foi procurado por um morador do bairro Vossoroca. Ele é proprietário de um imóvel ali da Avenida Altamiro Ferreira da Silva, que faz fundo com a Rua Santo Antônio. E ele menciona sobre um acordo que foi realizado em 2002 entre a Prefeitura e alguns proprietários de imóveis ali daquela região. Que acordo é esse? Na verdade, eles têm um termo de compromisso assinado junto à Prefeitura em 2002, onde eles fariam uma permuta da área desapropriada pelo valor do asfalto. E haja visto que hoje eles estão recebendo uma notificação via judicial da Prefeitura, que veio do fórum, que foi acionada através da Prefeitura Municipal, pelo setor jurídico, para que eles pagassem, paguem o asfalto que gera em torno de 9 mil, outros talvez 14 mil, nessa média. Só que acontece o seguinte, se eles pagarem esse asfalto, provavelmente eles vão entrar com uma ação judicial requerendo a desapropriação. E uma desapropriação de 240 metros quadrados, hoje, é muito maior que 9 mil reais que a Prefeitura irá receber de cidadão. Então eu acho que está tendo uma incompetência da administração pública de não rever esse tratado com os moradores, porque eles ainda estão certos de fazer essa permuta. Porque, na verdade, se eles entrarem com um processo junto à... contra a Prefeitura, provavelmente eles vão receber muito mais do que eles estão pagando de asfalto. Isso quem perde é a Prefeitura, é o poder público, é a população. Eu acho que, num processo desse daí, quem teria que pagar seria o prefeito, se a Prefeitura tiver que pagar uma desapropriação. Porque ele está ciente que os moradores estão dispostos a fazer uma permuta da área desapropriada, a área invadida, para fazer o projeto lá da Avenida Altamira Ferreira, da Silva. Então eu acho que não há necessidade de recolher 9 mil e perder mais de 100 futuramente. Então, na verdade, os moradores, eles aceitaram a permuta no tempo, na época em que houve esse termo, eles não receberam as indenizações das desapropriações, que em troca eles teriam a isenção então de pagar o asfalto, correto? É isso mesmo? Justamente. Inclusive, tem morador que a Prefeitura havia se comprometido em fazer o muro e fazer a calçada, ele assim fez o muro, a calçada, só que ele já entrou com uma ação judicial contra a Prefeitura, porque a Prefeitura não fez ainda a indenização da área desapropriada, não fez o muro que havia feito um acordo, fez a calçada e ainda está cobrando o asfalto desse cidadão. Então eu acho que todos os cidadãos, eles irão entrar com um processo contra a Prefeitura e dificilmente essas pessoas irão perder esses processos. Por quê? Porque é claro, é notório, a Prefeitura entrou no terreno deles, fez uma avenida, então é lógico que ela teria que pagar a desapropriação, a não ser que seja feita uma permuta de área. Eles dão a área desapropriada em troca do valor da pavimentação asfáltica. Foi um morador que procurou o senhor, mas o senhor tem uma ideia de quantos moradores que estão passando por essa situação? Olha, se for contar, aí deve dar uns 9 a 12 moradores. 9 a 12 moradores. E eles mencionaram que eles chegaram, procuraram informações por parte da Prefeitura, e o que eles alegaram para esses moradores? certidão em cimento. Eles já previeram na Prefeitura pedir informação a respeito dessa pavimentação, mas quando eles chegam no setor do tributação, eles chegam no setor lá da jurídica, onde faz um carnê para eles pagarem a pavimentação, as pessoas falam em tom até para amedrontados, olha, você tem que pagar esse asfalto, senão vai ficar pior para vocês. Então, eles estão temendo, eles não sabem, na verdade, não tem uma explicação do que deveria, porque, na verdade, o setor jurídico da Prefeitura, ele ganha honorário em cima do processo, tem a sucumbência que eles ganham, então, eu acho que, talvez, o jurídico da Prefeitura não tenha esclarecido ao prefeito que existe um termo de compromisso da Prefeitura com os moradores, e isso, talvez, nem o prefeito tenha esse conhecimento, porque, acredito, se o prefeito tivesse conhecimento, teria chamado as pessoas e resolvesse esse problema, que é um problema que está deixando os moradores muito preocupados com o valor a ser pago pelo asfalto, que, no momento, a maioria, talvez 100%, não tem condições de pagar o asfalto, mas só que, futuramente, o prejuízo da Prefeitura será muito maior. Então, vereador, só para nós finalizarmos a participação do senhor aqui no programa, o senhor é muito procurado pelos moradores a respeito do assunto de desmembramento de terreno. Parece-me que o senhor tem uma proposta em relação a isso também, não é? Não, nós já até fizemos requerimentos solicitando ao prefeito sobre o problema do desmembramento que, nessa administração, vigorou por seis meses um projeto que o prefeito fez, e, na verdade, são terrenos, muitos, que já até foram desmembrados, como o pessoal não registrou seu desmembramento e hoje já venceu os alvará as certidões e precisa ser refeito essas certidões. E não pode fazer porque não tem uma lei vigência em vigência na atual administração. E o prefeito não manda. E isso daí é uma arrecadação a mais que a prefeitura vai ter, porque as pessoas vão fazer a sua escritura, vai pagar taxa para a prefeitura, vai pagar taxa para o cartório. Então, eu acho que falta o prefeito um pouco mais de pensar nas pessoas que estão necessitando de regularizar o seu projeto e o seu desmembramento. E isso, nessa administração, não está fazendo isso, porque nas administrações passadas, vigorava pelos quatro anos dos prefeitos, sempre vigorou a lei do desmembramento. Aí, não sei por qual motivo, o prefeito não enxerga dessa mesma maneira e não também vem a favorecer o cidadão que está necessitando registrar o inventário, registrar o seu desmembramento que está separado já, mas, enfim, depende da prefeitura, não depende do legislativo. Vereador, muito obrigado por sua presença. O programa Câmara em Destaque está sempre à disposição. Os nossos microfones estão à disposição para deixar os contatos aos munícipes que queiram entrar em contato contigo. Bom, eu quero agradecer essa oportunidade porque isso é muito bom a gente poder expor na televisão a respeito do trabalho que a gente vem desenvolvendo na Câmara Municipal. E eu estou à disposição todos os dias na Câmara Municipal, venho de manhã, venho à tarde, não tem, se eu precisar marcar no domingo para ir na casa das pessoas, eu vou no sábado, eu não tenho tempo ruim para mim. Pode chover, fazer sol, eu estarei sempre presente para ajudar naquilo que eu possa, que esteja dentro da minha competência e estarei sempre presente para ajudar as pessoas que me procuram. E muito obrigado por mais essa oportunidade. Joia, muito obrigada. Nós vamos para um breve intervalo e no próximo bloco nós teremos a participação do vereador Joãozinho Queiroz, do PT. O Câmara em Destaque volta já já. Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Por que o prefeito municipal não traz esses cargos Para solucionar alguns problemas que nós temos aqui no município Já com alguns setores que tem essa carência de funcionários E fala para o estado Complicar a parte que é dele Esse requerimento Tem a função de questionar O tamanho disso Quantos cargos são, onde eles estão Quanto que é a folha de pagamento desses funcionários Quanto que o município também arca Com a questão dos benefícios desses funcionários Que é o transporte, a alimentação E também faz com que o prefeito Chegue na conclusão de que talvez A gente precise desses funcionários E aí o estado vai ter que procurar solucionar os seus problemas Então na verdade Pela avaliação que o senhor faz Em relação a esses até esses questionamentos O senhor acredita que a prefeitura Ela arca com essas despesas Desses funcionários que são emprestados Porém ela também Não obtém um retorno em relação a isso Não que a prefeitura não receba um retorno Mas se há de convir que é o seguinte Há algum tempo A prefeitura emprestou alguns funcionários Já há anos Emprestou alguns funcionários para o estado E a coisa começou A ganhar uma situação que não tem volta Quer dizer A coisa vem crescendo Começou com um funcionário Hoje já está em torno de 40 Foi gradativo Foi gradativo Só que com essa situação Que nós estamos vivendo hoje No município Já não dá mais Eu penso que não dá mais Para manter esse tipo de situação O município já não está conseguindo Arcar com a sua função Alguns setores necessitam de funcionários Estão recortando a hora extra Estão precisando de funcionários E aí nós temos 40 funcionários Que prestam serviço para o estado Que é pago com recursos do município Da administração municipal Nós não somos contra emprestar funcionário Nós só somos contra A gente está cobrindo uma falha do estado Vamos dizer assim Um setor do estado E estamos deixando Alguns setores do município Com falta de funcionários Eu acho até que se o município Tivesse uma situação econômica favorável Talvez isso ia passar desapercebido Mas com a situação que estamos vivendo A gente vai buscando soluções Para os nossos problemas Mas a gente depara com essa situação O estado deixa de desejar E não cumpre de colocar cargos concursados pelo estado Em função que cabe a ele Então é isso Nós não somos contra ninguém Nós somos a favor de que o nosso município Tenha uma situação favorável nesse momento Então de forma resumida Essas informações que foram solicitadas Incluiam os valores que são gastos Os nomes desses funcionários Tem mais alguma informação que foi solicitada além disso? Olha, é até bom explicar que esse requerimento Ele tem a intenção Não só de alertar o governo municipal Com relação a esses 40 cargos Mas também alertar o estado O estado quer dizer O estado de São Paulo O governo do estado de São Paulo Que tem 40 cargos aqui no município Que cabe a ele fazer um concurso público E que cabe a ele solucionar É que a coisa vai criando um hábito E aí vira uma coisa Que não dá mais para retornar E acaba não percebendo isso Eu acredito que nem o estado saiba Entendeu? Alguns setores, por exemplo Como o fórum, como delegacias Talvez eles achem que esse Que esse cargo que está lá Sendo que há algum tempo Já vem exercendo essa função Eles nem sabem que é do município Terminam acostumando Acaba virando de hábito De uma coisa que seria provisória Acabou sendo um hábito E acabou todo mundo aceitando uma boa Mas na verdade Quando você começa a ter esse tipo de problema Com a economia Com falta de recurso É bom se alertar a isso Que às vezes precisa que o estado Cumpra com a sua função De ter um cargo comissionado Com todos os direitos Que garantem essa função Não uma função do município Que acaba de certo modo Sendo um desvio de função Você faz um concurso público Onde essa pessoa vai exercer uma função E acaba exercendo outra função Para o estado Cobrindo uma falha do estado Que aí todo mundo Começa a nem perceber Mas eu com esse requerimento Tento não só Dar uma sugestão Para o governo municipal Para buscar funcionários E cobrir uma falha Que nós já temos aqui Alguns setores que estão necessitando Mas alertar o estado também Que ele é preciso fazer um concurso público Que complica a sua função Que é garantir o mínimo De serviço público Para a sociedade de Votorantim Ou da região de Sorocaba Então é sugerindo essa alternativa Para que esses funcionários Retornem à administração municipal Exatamente E que o município Utilize esses funcionários Da melhor maneira possível Nós temos dois UPAs parados Nós temos alguns setores do município Que estão parados Por falta de funcionário E nós temos também Segundo a informação No Departamento Pessoal da Prefeitura Pedidos de vários secretários Pedindo função Pedindo escriturário Pedindo auxiliares Entendeu? E sendo que nós temos Em torno de 40 funcionários Que estão passando Que podem ser reaproveitados Em suas áreas também Exatamente De repente fazer uma análise De qual local eles podem Retornar aos seus trabalhos Pela administração municipal Exatamente Exatamente Vireador, há uma outra questão Que também incomoda Os moradores Que residem próximo A área de baixo do Pontilhão Que fica próximo A divisa dos municípios Entre Sorocaba e Votorantim Avenida Reverendo José Manuel da Conceição E também Avenida Comendador Barbero Que situação eles enfrentam ali? O senhor esteve no local? Qual é a situação que eles enfrentam ali? A questão é que há algum tempo Eles vêm reclamando Que debaixo do Pontilhão E é um pontilhão bem extenso Eles têm na verdade É uma rodovia Que é aqui a Raposa Tavares E quem cuida dessa rodovia É a empresa CCR Quer dizer É ela que cuida Da manutenção De tudo em relação ali Iluminação Manutenção da rodovia E por incrível que pareça Muita coincidência Do lado do Pontilhão É Sorocaba Do lado de cá do Pontilhão É Votorantim E ninguém Teoricamente Assume ali Debaixo do Pontilhão Então Votorantim Vai, faz a limpeza Mantenha a iluminação As calçadas Até o Pontilhão Atravessa o Pontilhão Do lado de lá Sorocaba também Mantém a limpeza E tal Mas embaixo do Pontilhão Você vê ali sujeira O pessoal acabando usando ali Para uso de drogas E tal E a gente não acaba Não sabendo De qual De quem é a responsabilidade Com esse requerimento Nós enviamos Esse questionamento Com fotos Com dados ali Daquele local Para Sorocaba Para Votorantim E para CCR A gente Com isso Vai tentar Solucionar o problema Se a responsabilidade De manter a manutenção Embaixo do Pontilhão É da CCR Ela vai ter que vir Fazer a iluminação A limpeza E manter aquele setor Pelo menos com calçada Para o pessoal Poder atravessar O que acontece Tanto do lado de Votorantim Quanto do lado de Sorocaba O pessoal utiliza ali Tanto para vir Para Votorantim Pegar ônibus Para atravessar Do lado de lá E aí quando ele chega Debaixo do Pontilhão Você vê sujeira Você vê uma série E causa uma insegurança Exatamente Porque não tem iluminação E aí o pessoal Que vai Estudante Pessoas que estão ali Principalmente no horário noturno Eles acabam sentindo Prejudicado Porque não tem segurança Nenhuma naquele local Falta iluminação Falta limpeza E aí ele tem que ficar Desviando de toda a sujeira E além disso Correndo o risco De ser assaltado De ter outros danos Pelo jeito A situação Já vem De um tempo Vem de algum tempo Exatamente por isso Quando você questiona A Sorocaba Eles falam que não Compete a ele Quando questiona Para o município Votorantim Não compete a ele E quando você Questiona a empresa Eu não sei se a empresa Também Acaba Deixando isso Em função do município Nesse questionamento Do requerimento Que eu fiz Enviando para todos Os setores Sorocaba Votorantim E para a CCR Empresa que cuida Da rodovia Espero que eles Cheguem a um acordo E eles mantenham Esse local Pelo menos Acessível Que a pessoa Possa passar ali Com mais tranquilidade Com iluminação Com limpeza E tudo o que É preciso fazer E até que os moradores Também tenham Um respaldo Em relação a isso Também Porque eles devem Ficar numa situação Meio Não sabe o que vai acontecer Quem é responsável E quem sofre Na verdade É a população Os moradores ali Da região Bom, vereador Os microfones estão abertos Para alguma conclusão Ou algo mais Que queira acrescentar Aqui no programa Câmara em Destaque Fica à disposição Eu agradeço O convite Da Thalita Do pessoal Que está aqui Dos profissionais Que vão fazer esse trabalho Que é importante Que a população Tenha acesso Às informações Da Câmara Municipal E que também Tenha acesso Para fazer reclamações Perguntas Se for o caso Depois passa para a gente Que a gente está aqui Para responder Obrigado, Thalita E também os munícipes Que queiram Entrar em contato Com o senhor Para obter A resposta Em relação a algum questionamento Ou até mesmo Alguma indicação Ou melhoria em seu bairro Podem entrar em contato Em qual? Telefone, e-mail Se você ligar Para a Câmara Municipal E pedir para Nosso gabinete Sempre tendo pessoas ali Que possam atender Temos assessores nossos Que possam atender E imediatamente A gente vai estar dando Um retorno Se for possível Vai até o local Para ver O que a gente pode Ajudar Tem também Algum Rede social Que as pessoas Podem acompanhar O seu trabalho Também Blog, alguma coisa Também está Eu prefiro que entre No blog da Câmara A Câmara Disponibiliza para a gente Aqui Todo o acesso Através Dos meios de comunicação Eu não mantenho O blog pessoal Mantenho o blog Aqui da Câmara O face Da Câmara E tal E os nossos e-mails Se você entrar no site Da Câmara Você vai encontrar ali Todo esse acesso Tá jóia Então Obrigado por sua participação Aqui no nosso programa Estamos sempre à disposição Também Para os próximos requerimentos Que forem apresentados Na Câmara Municipal E deixando aí O cidadão Sempre por dentro Do que está acontecendo E dos projetos Que são apresentados Das proposituras Que são apresentadas Aqui na Câmara Municipal Muito obrigada Eu que agradeço O programa Câmara em Destaque Fica por aqui Próxima quinta-feira Nós temos Nosso encontro marcado Aqui às 10 horas da noite Tchau, tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri